Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO, se liga aí. Tá com o Corinthians, mas eu queria falar de seleção, Mauro, se a seleção, aliás, tá jogando agora aí, mas a seleção, de uns tempos pra cá, perdeu muito a identidade, né, é algo que você acompanhou ao lado muito, muito intensamente, antigamente a galera parava pra ver um amistoso com a seleção, hoje em dia tá todo mundo cagando e andando. Até o outro dia, a gente tava fazendo o programa, tinha uma pessoa, uma mulher com uma filhinha no colo, acompanhando a chegada da seleção no hotel aqui em São Paulo. Hoje, nos Donos da Bola, não sei, a gente tinha lá o repórter Lucas Herreiro, na porta do hotel em Santiago, não tinha ninguém no hotel, na porta do hotel da seleção. Nem aqui em São Paulo. É muito triste isso. O que você acha que acontece com aquela bagaça? Cara, até, você sabe que daqui uma semana, eu vou ter até que, vou dar uma entrevista com a menina que tá fazendo no TCC, sobre essa relação torcedor e seleção, ela quer saber exatamente o que é isso. Não sei se eu tenho uma resposta, mas talvez alguns motivos, né, desse afastamento. No momento, agora, a seleção não tá nem convidativa pra você assistir os jogos pela fase ruim que os jogos proporcionam a classificação, etc. Mas já faz um tempo que esse distanciamento começou. Acho que por alguns pontos, algumas medidas, né. Ah, os jogadores ficaram famosos, apesar da maioria não jogar o que jogava a turma lá de trás, mas é um outro nível, então não tem essa de saudosismo. É que eles estão no outro status de dinheiro, de staff, o cara tem 20 caras cuidando. O jogador não sai mais na porta do hotel pra dar uma... Às vezes, na chegada, nós vimos lá, não tinha ninguém e tal, mas para. Até o Hendrick, acho que parou lá, né, não sei quem e tal, mas é um ou dois. Foi um ou dois. Mas por uma questão até de segurança, começaram a entrar pela porta do fundo de hotel, sair pela porta dos fundos de aeroporto, às vezes, muita gente esperando ali, os caras saem, alega que é questão de segurança, mas eu acho que tudo isso vai criando um afastamento. Esse cara vai lá, fica no aeroporto três horas pra esperar, o cara não passa, não dá autógrafo, não pode tirar foto, porque, sabe, são todos muito importantes, são todos muito ricos, então ficam com medo de várias situações e isso tudo aos poucos vai afastando. A história do cara, agora até o Dorival, ultimamente, tem chamado mais jogadores daqui, mas a gente passou um período com o Tite que chamava muito pouco, muito pouca gente que joga em clubes brasileiros. Então, assim, o cara, vi lá no videogame o fulano, o Beltrano, mas ele não tem aquele amor, era diferente quando, pô, esse cara joga no meu time, vamos ver como é que ele vai ser na seleção e tal, isso até tá acontecendo. Mas, assim, acho que são vários motivos, talvez o principal é essa história de proteger muito a seleção. Houve uma época que se discutiu isso até com a CBF, como é que faz, aí vai passar a primeira vez no aeroporto, já fica todo mundo apavorado, porque acha que os jogadores vão ser agarrados e tal, mas é ali que vem o carinho. Você acha que passa pra corrupção também, que já é comprovado, não é a gente que tá falando? Passa um pouquinho também. Pelos problemas da CBF? É. De afastar o torcedor? Ah, não sei, cara, o Corinthians parece que não tá bem de finanças, parece que tem corrupção, parece que tem corrupção lá também, parece, não vamos acusar. Muito parecido. 46 mil pessoas pro jogo. Então, entendeu, às vezes o cara quer ver a bola ali, quer ver o ídolo, entendeu? É mais técnico mesmo, certo? Eu acho, eu acho, ninguém, ah, mas Corinthians, nossa, tá devendo, o cara não quer saber se tá devendo 2 bi, acho que o cara quer ganhar, agora tá morrendo de medo de cair, é isso que tá acontecendo. Ah não, vai pagar o estádio, vai pagar as dívidas, mas o time vai cair. Não, 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 deixa lá. Então, eu acho assim, independentemente de tudo que houve lá na CBF, né, um presidente atrás do outro sendo deposto, etc, era a relação mesmo ali de torcedor e jogador, eles se blindaram demais, é isso que eu acho. E Natu, vamos falar muito sobre o Coringão, pra saber inclusive as opiniões do Mauro sobre o Corinthians, mas antes, só um assunto sobre seleção brasileira, que é o, como é que era o teu relacionamento, você falou o nome dele já, com o Ronaldo, com o Ronaldo Fenômeno, depois vem pro Corinthians e joga no Corinthians e tal, mas como é que era lá nos anos 2000, final da década de 90, porque o jornalista, ele consegue muitas vezes uma entrevista na base da simpatia, da amizade, da conversa, de, poxa, aqui, não pode botar uma entrevista pra mim aqui, num horário fora, que ninguém atende e tal, como é que era o teu relacionamento? Nas limitações da Band, o Fernandinho conseguiu muitas coisas, pelo jeito bolerão e pela amizade que ele tinha com os caras. Como é que era o teu relacionamento com o Ronaldo e também com os jogadores? Eu mandei pro Fernandinho agora uma foto de 98, eu, ele, os bagarrafa e o Oswaldo Pascoal, a gente trocava muita figurinha, troquei muita figurinha com o Fernandinho nas coberturas e fiz muito jogo, né, junto com ele, nessas decisões todas que eu fiz aí, muitas delas, a Band estava junto e normalmente era o Fernandinho na TV, só que assim, já conversei isso com ele, assim, não adianta a gente ficar saudosista, mas era outro tipo de relação, imprensa-jogador, era outro tipo. Hoje, é uma blindagem total, tem um, três assessores de imprensa, sabe, você chegar no cara, as coletivas são, as entrevistas são coletivas, um cara só fala, ou às vezes falam dois, ou ele e o técnico, não sei o que, saiu dali, é só o WhatsApp pra você ter uma informação. Então, era muito diferente. Porque muitas vezes o jogador tem aquilo de, o cara é uma pessoa, obviamente, o cara tá num momento que não é bom, o cara precisa falar alguma coisa, aconteceu com você, algum jogador, chama, Mauro, vem aqui, cara, tá acontecendo isso, isso e isso comigo. Várias vezes com o Marcelinho, o Marcelinho arrumava uma encrenca lá e não foram poucas que ele arrumou, era com jogador, era com técnica, Luxemburgo, não sei o que, de telefonar, de querer, pô, não é isso, hein, quando ele falava, não é isso que tá acontecendo, eu já sabia, Marcelinho, ó, adoro ele, foi um, pô, acho que é o maior vencedor, o Cássio passou o número que tinha, eu acho que o Marcelinho ainda é, eu acho que o Marcelinho ainda é, ou tá ali, nove a dez, tipo, é, Tereza Herreira, essas coisas e tal, então o Marcelinho, pô, teve uma época que eu só dava Marcelinho, mas ele arrumava muito dessa, mas o que que acontece, era outro nível, por quê? No hotel, você ia na concentração, o cara descia, técnico também, claro, não entrava o torcedor todo, mas a imprensa, sei lá, se tomava um café, né, já fui no shopping, jogador da seleção brasileira, botar a caneca assim, pedir pra eu botar cerveja, e ele pôr o Guaraná assim, e a gente ficar, véspera de jogo de eliminatória, num shopping esperando, tomando, ele tomando a cerveja, não é, tá assim, embriagando, ele queria tomar um gole, e você bater num papo, outro tipo de intimidade, claro que o cara confiava em você, né, então ele não tinha essa intimidade, ele não tem, não, bebi uma já com o Roberto Carlos, é, amistoso, entrar num cassino, o Ronaldo botar um whisky, mas ele não quer se expor, aí põe aí e tal, aí faz quanto que é o Guaraná e tal, já tive esse tipo de oportunidade, mas tinha confiança, e assim, eu também nunca atraírei ninguém, porque eu também saía, quando eu era solteiro, eu também ia pra balada, então, se o cara tava lá, o problema dele, eu não jogava no dia seguinte, ele jogava, agora ele sabia também que se jogasse mal fisicamente, eu ia saber o motivo, cara, não dormiu, fez, aconteceu, normalmente também não era véspera de um jogo, mas assim, eu cansei de sair com jogadores, e isso criou muita intimidade, enquanto eu fui solteiro no começo que cheguei aqui, e com jogadores de vários clubes, né, tinha uma, tinha um bar na Pompé, que todo mundo gostava de ir, ali naquele começo dos anos 90, você encontrava, trocava, eu brinco muito com o Neto, porque ela falou, Neto, você fez tudo errado, né, cara, é, tomar cachaça, fumar, beber, comer pra cacete, quando você era jogador. Agora parou com tudo, ficou chato pra cacete. Não, se ele ficou chato, eu não sei que você convive direto, mas assim, se ele tivesse esse corpo de hoje em 90, ele tinha disputado as três Copas do Mundo, eu falo assim, tudo da hora, mas era do cara, e ainda assim, foi, pô, nove gols, um campeonato de 90, foi o cara que decidiu pro Corinthians, punha o Márcio Bittencourt pra correr por ele, o Márcio corria com o prazer. Se juntasse o que bebia na época, o Márcio, o Fabinho, o Neto e o Mauro, dava pra, porra, dava pra encher o tanque do avião, velho. É, então, então assim, era um outro nível de relação, você encontrava com o cara lá, eu não quero fazer a matéria, o fulano tá lá bebendo, tava bebendo, não era, não tinha isso. Tinha esse respeito. Não, tinha esse respeito, essa reciprocidade assim, cada um se defende, agora era outro papo, né, cara, você entrava no campo pra entrevistar quem você queria, nos treinos, se você soubesse alguma coisa que o cara ia mudar de clube, você guardava pra você, se o Fernandinho que soubesse guardava pra ele, entrava lá e tal, fazia particular ali, não precisa, hoje, cara, você dá um furo disso, sabe, é com o staff junto, vai mandar WhatsApp, o cara não vai, é muito difícil. Agora mudou também, a imprensa mudou, muito site, qualquer noticiazinha dessas, o cara tá bebendo num bar, se saiu, ô, é uma baita notícia pra alguém escrever e tal, a gente não tinha isso. Você pega, assim, acho que mudou a partir de 2006 em termos de seleção, que aí foi considerado muito bagunça, porque perdeu a Copa que tinha que ter ganho, porque aquela o Brasil sobrava. Eu acho que 2006 também foi a última com identidade mesmo, como é que a gente tava falando. É, com esses caras todos vindo de 2002, eu acho que o Parreira também não soube controlar, então, esses caras pesados perderam um pouco a mão, perderam um pouco o peso, né, o próprio Ronaldo tava assim, mas ainda assim ele me faz três ou quatro gols ali. E o Ronaldo falou que chegou nessa seleção 2006 com mais de 100 quilos, né, e ninguém falava nada. Tinha também um protecionismo com o craque. E em relação ao Ronaldo ainda? No Corinthians é que aparece, o Andrés é que fala que ele chegou com esse peso lá, mas lá ele chegou fora de forma também, o Adriano um pouco fora de forma, e o jeito que foi, aí teve Vex antes lá na Suíça, venderam ingressos, o nego invadiu, então quando perdeu, acharam, ah não, foi muito bagunçado e tal, e aí começaram também a querer blindar um pouco a seleção, aí foi mudando esse nível de relacionamento, mas até então era muito aberto, não é que você ficava ligando pro jogador no quarto toda hora, não era isso, mas, pô, encontrava, encontrava no treino, falava, entendeu, tinha uma conversa, hoje é muito difícil, hoje não se vai nem a treino, né, não se vê nada. Rivaldo e Ronaldo, tem quatro, cinco pessoas que falam assim, Mauro, conta um pouquinho sobre Rivaldo e Ronaldo na seleção, porque eles eram rivais, né, eles jogavam juntos, eles jogavam juntos em 2002, mas eram meio que rivais em campo, né, é muito a minha relação entre os caras. Tem uma história que o Ronaldo nunca confirmou, mas também nunca desmentiu, e eu falei, ó, Ronaldo, eu conto essas histórias aí, nas faculdades aí e tal, né, é, aquele jeito dele, nem falou que sim, nem que não, né, mas disse que o Filipão no último jogo lá contra a Alemanha, foi lá, entrou no vestiário e falou assim, ó, falou lá pra eleição dele, fez, aconteceu, mas aí chegou na frente de todo mundo e disse, o Edmilson já falou que é mentira, mas o Ronaldo nunca falou que isso é verdade ou mentira, não sei se o Edmilson ouviu que ele teria chegado pro Ronaldo, ele e o Filipão, pro Filipão mesmo eu nunca perguntei, e dito assim, ó, o pessoal lá fora, o pessoal lá fora era imprensa, né, o pessoal lá fora tá falando aqui, ó, você não passa a bola pra você, nem você passa pra você, vocês resolvam aí entre vocês, que a final tá chegando, a gente tem que ganhar esse jogo, aí diz a lenda que o Ronaldo teria virado pro Rivaldo e dito, pô, você conheceu o Coutinho? Não, mas o Pelé você conheceu? É, pois é, então passa pra mim, que eu faço, ninguém lembra dos gols do Coutinho e tal, não sei se isso é verdade, agora, havia, havia, eu adoro o Rivaldo, né, tive uma relação com ele aqui, no Corinthians ele até jogou pouco, nem foi bem, nem foi tão bem, nem foi muito melhor no Palmeiras, lá fora, etc e tal, mas eu gostava muito de conversar com ele, o Mosca gostava muito também, e eu tinha muito mais timidade com ele do que com o Ronaldo, lá em 98, 2002 e tal, e eu gostava muito de falar com ele, e um dia, não vou me esquecer, e ele me chama em 98 ainda, lá na beira da estrada, uma seleção hospedada no hotel na frente do autônomo de Paul Ricard, aí, depois, eram entrevistas depois da janta, já meio escura, ele, mano, agora, vem cá, fala aí, pô, você acha que no Recife não tem televisão? Pô, é claro que tem, pô, é, você tá achando que lá não passa a Copa? Pô, Rivaldo, que papo é esse? Lógico que passa, pois é, minha família me liga, tá? Aquela época não era tão fácil que nem celular, assim, e o que que tá acontecendo? Você não fala, cara, o seu narrador não fala meu nome, Galvão Bueno, como assim? Não, ele só fala, Ronaldo, Ronaldinho, lá vai o Ronaldinho, olha o Ronaldinho, aí quando ele passa a bola pra mim, ele vira e fala, e aí, Falcão, como é que tá o jogo? Aí o Falcão fala, 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 e eu dribo um, dribo dois, aí quando acabo de dribar que eu passo de novo a bola, e lá vai o Ronaldinho, o Ronaldinho e tal, é assim, eu falei, não é nada disso, os caras estão exagerando, pô, você tá jogando uma Copa. Quando você falasse pro Galvão, o que que ele falou? Em algum momento você falou. É, ele, 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 não, lógico, já aconteceu. Ele se atentou, talvez. Ah, não sei, é assim. E o Rivaldo indignado é que não falava o nome dele. É, o Galvão sempre achou assim, pô, quando eu falo bem, ninguém vem me agradecer, quando acham que eu falei mal, né, quando ele criticava alguém, aí os caras ficam tudo de bico e tal. E era verdade também, que eu nunca vi ninguém ir lá agradecer. Mas o Ronaldo era isso, o Rivaldo era isso. Mas lógico, ele passou bola e recebeu bola, e na final acontece, inclusive, né, ele chuta, rebote, aí o Ronaldo vai e faz, o Ronaldo acaba fazendo os dois gols da final. E eu falei, pô, Rivaldo, você tá louco, que baita Copa que você tá fazendo. O que eu acho, inclusive, né, duas grandes, grandes Copas dele, né, tanto 98, 2 e 2. Duas finais como camisa 10, né. Não, e talvez melhor do time, assim, o Rivaldo jogou muito, gosto muito dele. Mas tinha essa história. Agora o outro tinha mais marketing mesmo, né, o cara já tinha saído. Eu conheci, assim, vi a primeira vez o Ronaldo, né, porque não foi no Cruzeiro, não foi nada, foi na Olimpíada, na Olimpíada, ele super jovem, 96, é Elias, tava lá, jogava e tal. E ali ele é vendido, na própria Olimpíada ele já é vendido pro Barcelona, então já tinha aquele, aquele peso, né. E aí vai, vira o fenômeno, etc e tal. Então era um marketing que o Rivaldo não tinha, mas bola, o Rivaldo tinha bola demais, muita bola. E mais introvertido também, não dava tantas entrevistas como o Ronaldo. Então tudo isso fez com que um tivesse uma imagem diferente, muito diferente do outro. Tchau! 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 Tchau!